Eu tô cabreiro, né? Estamos buscando todas as informações, mas o vídeo é impressionante. Vem pra cá comigo, Rosildo. Vamos colocar nesse daqui, ó. Coloca aqui pra mim, por favor. Fecha aqui comigo. Ó, só pra vocês entenderem. Deixa eu passar aqui na frente, pra eu ficar pro lado de cá. Aí eu consigo mostrar melhor. Aqui, gente, ó. Aqui é a onça. Isso. Aqui tá a onça no quintal já, ó. No quintal da casa da mulher, da idosa. Vocês estão vendo ali, ó. Infelizmente, esses animais, eles andam, eles estão, eles andam bastante. Infelizmente, eles estão ficando cada vez mais sem o seu habitat natural, que é o Pantanal, que é a mata atlântica, né? Nossa mata virgem, enfim. Tá sendo cada vez mais degradada. E aí, os animais estão vindo pra cidade. E aí, quando a onça, olha só, percebe a presença da idosa, ela já se arma aqui no bote, ó. Porque ela vai se defender. Ela pode enxergar aqui a idosa, essa mulher. Como um predador, como alguém que vai querer atacá-la. Isso, você percebe a postura da onça. Em nenhum momento a idosa percebeu que no quintal dela tem uma onça. com bastante dificuldade, com uma bengala. Olha aí, ó. Caminha com dificuldade, ela senta no quintal e fica de costas pro animal nesse momento. E o bicho, cadê? Cadê? Aqui, ó. O bicho o tempo todo, ó. Na posição de ataque, ó. E, ó. Ixi, agora vai. Agora vai. Ah, meu pai amado. Agora somente que a idosa percebeu a presença da onça. E olha ela se defendendo, lutando pela vida. E ela usa a própria bengala pra espantar o bicho. Nesse momento não tem áudio, é uma câmera de segurança. Ela grita por socorro. E aí os outros familiares, outros parentes que estão na residência, correm lá. Consegue voltar só um pouquinho ali no momento do ataque da onça? É possível, meu diretor? Um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. Pode colocar aqui. Isso, aqui assim. Isso, isso. Momento que a onça faz o ataque, ó. Pode soltar a partir daí. Isso, olha lá. Olha lá, gente. Vídeo impressionante, olha só. Ainda bem lembrado, Mário. Ainda bem que ela conseguiu pegar a bengala. Ainda bem que ela conseguiu pegar a bengala. A gente sabe, muitos biólogos dizem, que nós não somos presa da onça. Mas nesse caso aqui, a onça não sabe quem está ali. Não sabe que tipo de animal que está ali. Ela simplesmente ataca, porque ela age por instinto. Mais uma vez, olha isso, gente. Olha que cena horripilante. Assustadora. A gente sabe que a onça é um animal muito forte. Além das garras afiadas, fortes, a mordida dela também é muito pesada, né? Olha que sorte, gente. E a onça, ela continua. Ela vai dar o primeiro bote, dar o segundo, dar o terceiro. E aí, a idosa gritando, chamando por socorro, outros familiares chegam. É o momento que a onça deixa o local e foge. A cena é impressionante. Então, os relatos que a gente tem. Obviamente, é um vídeo que está ganhando grande repercussão na internet. A gente também traz. Tem gente falando que aconteceu no Mato Grosso do Sul, no caso do nosso Pantanal. Mas também tem gente falando que foi no Paraná. A gente está apurando, mas não deixa de ser uma cena assustadora.